Não sei como a vida não me chamou Seu nem o céu, nada tão caralho O mundo da minha vida, a minha outra vez Tentando me abrir, soltando o som da minha glória Rosa repetir É, sou assim, choridão É, sou assim, choridão É, sou assim, choridão É, sou assim, choridão Todo mundo, palpita, todo mundo Oh, só vê se não descesse Me ilumina, preciso de você aqui Oh, só vê se enriquece A minha felicidade, só vê se não descesse E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo É, sou assim, choridão É, sou assim, choridão Meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se desfaz O mundo se desfaz E fica ficou E foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se desfaz E fica ficou E foi, vai, vai, vai 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 Se desfaz E foi Obrigado.